Apoio Cultural Milênio Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco Mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos Livraria Proton Olá telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo estamos aqui com os senhores mais uma vez para a gente poder tratar um pouquinho dessa ciência universal chamada Trilogia Analítica então nós temos a unificação da teologia, da filosofia e da ciência, mas a ciência espiritual ciência que aceita a espiritualidade então vejam bem tudo que existe de acordo com as descobertas de Kepp é duplo em si, na sua essência formando três, formando um trino por exemplo existe a energia do homem da mulher e essa energia complementar uma a outra forma um terceiro elemento que é o filho a teologia e a filosofia que unidas formam a ciência correta então é uma trilogia mas que vem do duplo então nós temos dois braços nós temos dois ouvidos dois olhos duas pernas dois pulmões dois rins então e tudo funciona em dupla mesmo por exemplo o fígado que é um ele está funcionando com a vesícula e com outros elementos sempre tem duas coisas funcionando juntas é impossível algo agir sozinho por si só um só elemento a vida em si é a interação de dois elementos reais que a gente chama de dialética mas que são dois elementos reais porque se for um elemento real e a negação o contra a antítese então aquilo não forma uma dialética forma uma dúvida um nada ausência do conhecimento ausência da realidade então por exemplo na vida psíquica não existe amor e ódio que funcionam conjuntamente o ódio é a negação do amor a inveja é a negação da gratidão então se esses dois elementos se confrontam um neutraliza o outro que é positivo e o resultado é a patologia então no ser humano nós temos que unir sentimento bom com pensamento verdadeiro aí o resultado é uma ação boa da mesma forma tudo que nós temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro que trabalham juntos para chegar a um pensamento equilibrado uma mente equilibrada e já nessa dialética do bem e do mal achando que o mal é importante para trazer sabedoria que uma pessoa para ser sábia vivida ela tem que passar por experiências do mal ela tem que experimentar sofrimento problemas graves ou até malícia entrar até num mundo de psicopatia para ele ficar esperto e sábio então essa noção é falsa as pessoas que são chamadas de ingênuas e bobocas porque nunca experimentaram o mal não gostam de vícios não gostam de enfim atitudes negativas patológicas se eles não expressam ódio se eles não vivenciam as emoções ruins que eles não são seres humanos normais seres humanos sabidos eles são bobocas são carolas é assim que por exemplo os santos são vistos como bobocas e carolas quando é justamente o contrário o indivíduo que dá o contra que diz não para o bem que está sempre dando cheio de inveja atacando o bem ele vai ficar com nada no final o resultado vai ser uma nem sei o que a ausência da dialética é ignorância é a falta de vida é o nada então tudo existe um diálogo entre dois elementos para chegarmos ao terceiro ao quarto ao quinto e a expansão do universo é toda feita assim com um diálogo entre dois elementos até mesmo o ar por exemplo é sempre duplo eu gostaria que o César mostrasse nesse esquema que está aí no quadro a composição né do ar como existe como da água água né a água é H2O é hidrogênio com oxigênio para fazer por exemplo a água então sem o hidrogênio é claro né ou sem o oxigênio não existe água agora no ar também existe uma duplicidade então tudo que existe no mundo é duplo então gostaria que o César que conhece bem essa parte da física que estudou ele é engenheiro ele mostra a composição do ar e quais os elementos importantes né para a gente viver então doutor o ar por exemplo ele é formado basicamente desses três elementos basicamente então você tem a grande maioria cerca de 79% a 80% de nitrogênio você tem os outros 19% 20% de oxigênio e 1% dividido entre hidrogênio argônio e outros elementos e o gás carbônico entra nesse restinho não o gás carbônico é o que é eliminado pelo organismo né então essa aqui é a composição do ar que nós respiramos vamos dizer assim e a gente só usa o oxigênio né que é o que a gente realmente absorve que vai reagir com o sangue para limpar o sangue agora o curioso é que esses três elementos aqui eles são duplos por exemplo o nitrogênio ele é a maior parte do ar que a gente respira só que ele é ele dá volume só ele é meio inerte mas ele é duplo ele serve de estabilizante para o oxigênio e para o hidrogênio então o oxigênio também é duplo é uma molécula dupla é dialética então você nota que tanto o nitrogênio como o oxigênio como o hidrogênio que é o elemento mais abundante do universo 99% da matéria do universo é hidrogênio então você nota que esses três elementos principais para a vida eles são duplos também então como o ser humano tem um coração que bate em conjunção com dois pulmões tudo como a doutora Cláudia explicou tudo é duplo até o ar que a gente respira também é duplo tudo é uma dialética no mundo então o ser humano para viver ele está constantemente recebendo energia dupla de fora nos seus órgãos que também são duplos né é isso aí então eu gostaria agora de entrar nesse campo da medicina gostaria que a doutora mostrasse agora a questão do coração e como funciona nessa questão dupla né o coração né doutora tem dois duas aurículas duas que recebem vamos dizer os elementos de fora o ar etc e dois ventrículos dois ventrículos que praticamente fazem o corpo funcionar movimentando as artérias e movimentando o sangue então gostaria que a doutora mostrasse onde os aurículos funcionam com os ventrículos que depois também fazem todo o corpo funcionar então tudo é duplo né o ar que nós respiramos é um ar duplo também como o César falou é formado sempre por dois elementos e o coração também é duplo é formado na recepção por duas aurículas e no funcionamento né por dois ventrículos a doutora quer mostrar sim doutor Kep então aqui nós vemos as duas aurículas direita e esquerda e os dois ventrículos direito e esquerdo as quatro cavidades elas se complementam ambas tem um momento de diástole e um momento de sístole então na diástole eles vão captar o sangue e na sístole eles vão transmitir o sangue para o da aurícula para o ventrículo ou aqui no caso nos ventrículos pode ir do direito para o pulmão e do esquerdo para todo o corpo então esta troca energética não apenas do sangue mas também dos gases oxigênio e gás carbônico no pulmão acontece por essa complementação aqui nas câmeras do coração e também entre os pulmões e o coração em si então é muito bonito como essa captação do magnetismo se transmite depois para cada célula no nosso corpo então o coração ele funciona não tanto por si mesmo né mas pelo ar que recebe pelo sangue que se movimenta que são duplos então o coração funciona duplamente né para lá e para cá e com dois aurículos e dois ventrículos por causa né que tudo que existe no mundo é duplo de maneira que quando vamos dizer a aurícula não recebe o elemento são então a pessoa começa a falir né a pessoa começa a ficar doente então em geral né a saúde depende da composição do ar que a gente recebe e do sangue que é praticamente refinado também no coração e faz o coração funcionar dentro da natureza normal tá certo doutora? tá certo doutor que então essa captação da energia ela depende muito do nosso sentimento principalmente dos nossos pensamentos e do que nós fazemos e a questão do ar claro aí tem o componente do meio ambiente então nós verificamos também que nas cidades onde tem mais poluição isso é um fator reconhecido a pessoa tem também mais manifestações pulmonares e cardiovasculares do que aquelas que tem uma vida né num lugar mais limpo e com mais vegetação e o nosso trabalho chamei trilógico porque se estuda por exemplo a medicina só o aspecto orgânico não mostra tudo então para mostrar como funciona e como o coração para de funcionar ou funciona com taquicardia braquicardia etc é necessário que vamos dizer tenha um movimento de acordo com a natureza então se é um movimento diferente por exemplo uma pessoa nervosa né que estoura qualquer coisa que era que seja irada né é claro que atrapalha o movimento da oração e às vezes tem infarte infarte do coração do miocardo né por causa das emoções então doutor importante é que o pessoal que veja aí na televisão que é a questão por exemplo do sangue a questão do funcionamento orgânico depende depende 100% das emoções dos sentimentos portanto e principalmente das ideias se o indivíduo ingressa num campo errado de ideia então esse campo errado desnorteia totalmente a vida orgânica mental etc e a pessoa começa a ficar doente inclusive né doutor poderia ser eterna né se tivesse respirando de acordo com o que é são ou então se tivesse um movimento assim são também no coração no sangue nos outros órgãos se tivesse um movimento perfeito nós seríamos eternos então a gente chega ao fim por causa disso porque o coração recebe através da aurícula vamos dizer a poluição do ar recebe o veneno né as bactérias que também jogam no ar e que praticamente vão cessando o batimento cardíaco e daí a pessoa entra nas doenças então a questão da doença vem do que é claro né que a gente está em contato com os elementos externos com água com ar etc etc os alimentos mas o importante é que é que no interior esses elementos sejam filtrados e fiquem sanados para receber né o nosso organismo um alimento são um ar são e a gente poder viver muito mais tempo a gente geralmente vive em torno de cem anos mas a gente poderia viver até dizem né Adão viveu novecentos anos Matusalém viveu mil e duzentos anos porque né porque eles tinham um comportamento normal agora é importante esse trabalho nosso né trilógico que nós estamos mostrando que a medicina praticamente deixou de considerar os elementos assim vamos dizer psicológicos a medicina não é totalmente psicossomática quer dizer que lida além do corpo que lida também com a alma então a gente pode dizer que o indivíduo é doente mas por causa da alma que é começa a ficar doente então os religiosos falam né por exemplo soberba quem é soberba né soberba indivíduo já que sabe tudo que está lá em cima que pode fazer qualquer coisa e não acontece nada e outro elemento né a inveja né a inveja é o que né é o indivíduo que ataca os outros por raiva o que o outro tem a capacidade do outro tudo o outro elemento né a questão da ira pessoa irada que qualquer coisa enfeza que quer fazer valer o que pensa o que sabe quer fazer valer o que é praticamente da ideia dele e que muitas vezes e é quase sempre são ideias misturadas entre o que é certo e o que é errado então a gente pode dizer né qual é o defeito maior da medicina né o problema da medicina não é tratar da causa psíquica das doenças é não tratar né nós não aprendemos né da forma correta tratar a causa psíquica de todas as doenças né na medicina a ideia seria que as doenças psicosomáticas seriam apenas aquelas nas quais não há uma evidência de anomalia no corpo e não que todas as doenças elas têm uma causa psíquica assim que deve ser tratada para ter até uma melhora do corpo por exemplo a pessoa pensa que é livre mas nós não somos livres para fazer o mal nós não podemos pensar em coisas erradas e ficar nisso e tudo em geral tem os seus erros é por isso que a gente fez a trilogia para corrigir os erros seja da medicina que não trata da parte psicológica seja da física a física é praticamente a rainha das ciências e o que acontece com a física então muitos falam que o átomo é a menor partícula que existe e não é verdade antes praticamente das partículas existe a emoção o pensamento e se a física não trata dessa vida assim interna do que está dentro da pessoa exatamente como a medicina se a medicina não trata das emoções não trata os religiosos chamam de pecado pecado são sete não sei uma quantidade de pecados e se não trata dessa parte que em geral o religioso chama de pecado que a gente chama de patologia se não melhora a patologia a pessoa começa a ficar doente e até perece antes do tempo de maneira que o nosso trabalho trilógico não é para criar uma nova ciência uma nova maneira de ver o mundo mas de corrigir o que está fora o que não está completo por exemplo fazendo a medicina cuidar muito mais da parte interna emoções pensamentos ideias e não só ficar na matéria no organismo e a física física como física não é completa o corpo é resultado do sentimento o corpo e a matéria é resultado como a física trata é resultado das ondas são ondas boas tem o corpo bom e tem praticamente a matéria pura se não é bom se não é o ar não é bom e se por exemplo o que a pessoa ingere a água inclusive não é perfeita a pessoa sente os efeitos da patologia dos elementos que respira que ingere até a próxima o que há por trás de um ventilador cap motor tecnologia mundialmente premiada capta e transmite a energia do magnetismo neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam harmoniza o ambiente fortalece o sistema imunológico por isso quando ouvir falar de cap motor você pode acreditar ventilador de mesa art deco saúde e bem estar se mor não o Obrigado.